Fazer amor, fazer amor, é bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor, é bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Favorear, volume 6 Mulher pra mim só presta sim Desmantelada, desenrolada Na arte de amar Mulher pra mim só presta sim Fazendo farra, bebendo cachaça Querendo tcha-tcha-tcha Tem que ser daquele jeito, tipo assim Bem safadinha, loira, ruiva ou morena Piriguete ou patricinha Sou verona ou casada Seja novinha ou coroa Que me chame de paizinho Ai, ui, ui, que coisa boa Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Framorear, volume 6 É bom demais Mulher pra mim só presta sim Desmantelada, desenrolada Na arte de amar Mulher pra mim só presta assim, fazendo par Bebendo cachaça, querendo tcha-tcha-tcha Tem que ser daquele jeito, tipo assim, bem safadinha Loira, ruiva ou morena, piriguete ou patricinha Solteira ou não casada, seja novinha ou coroa Que me chame de paizinho Ai, ui, ui, que coisa boa Fazer amor, fazer amor, é bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor, é bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor, é bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor, é bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Saborear, volume 6 Saborear, volume 6 Coladinho, coladinho, coração com coração Coladinho, coladinho, vou girando no salão Coladinho, coladinho, é assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho, vou até o sol raiar Coladinho, coladinho, coração com coração Coladinho, coladinho, vou girando no salão Coladinho, coladinho, é assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho, eu vou até o sol raiar Eu só gosto de dançar, eu só gosto de ficar Gosto de fazer amor, é só me chamar que eu vou O forro só gosta assim, eu vou ser você em mim Feito marca de batom, vou curtindo esse som Vem requebrar, vem aprender Vamos dançar, eu e você Vem requebrar, vem aprender Vamos dançar, eu e você Coladinho, 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 coração com coração Coladinho, coladinho, vou girando no salão Coladinho, coladinho, é assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho, com porró, saboreá Eu só gosto de dançar, eu só gosto de ficar Gosto de fazer amor, é só me chamar que eu vou O forro só gosta assim, eu vou ser você em mim Feito marca de batom, vou curtindo esse som Vem requebrar, vem aprender Vamos dançar, eu e você Vem requebrar, vem aprender Vamos dançar, eu e você Coladinho, coladinho, coração com coração Coladinho, coladinho, vou girando no salão Coladinho, coladinho, é assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho, coração com coração Coladinho, coladinho, vou girando no salão Coladinho, coladinho, é assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho, com porró, saboreá Eu vou contar pra ele que você não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada que você não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Toma vergonha na cara, esqueça o meu telefone que eu não vou mais atender Não quero papo contigo, não mereço esse castigo Deus me livre de você Você sai com meu amigo, diz que quer ficar comigo Não vou ficar com você Não quero nada contigo, é melhor parar com isso Você vai se arrepender, eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada que você não vale nada Assim você vai acabar sozinha Amor pra mim, assim não tá com nada Não tente mais cruzar o meu caminho É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada que você não vale nada Toma vergonha na cara, esqueça o meu telefone que eu não vou mais atender Não quero papo contigo, não mereço esse castigo Deus me livre de você Você sai com meu amigo, diz que quer ficar comigo Não vou ficar com você Não quero nada contigo, é melhor parar com isso Você vai se arrepender Assim você vai acabar sozinha Amor pra mim, assim não tá com nada Não tente mais cruzar o meu caminho É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, que você não vale nada Que marreça, vê se larga do meu pé Que marreça, não sou mais sua mulher Que marreça, quem morde em mim sou eu Que marreça, você já se perdeu Sabor e arme seis Que marreça, vê se larga do meu pé Que má é essa? Não sou mais tua mulher Que má é essa? Quem manda em mim sou eu Que má é essa? Você dançou, me perdeu Chegou de marra, você liga e diz que quer me ver E não gostou quando me viu com o outro Eu sinto muito, mas não tenho nada pra lhe dizer Se quer saber, isso pra mim foi pouco Você saiu com outra e não quis nem saber Agora que foi dispensado, você quer me ver Mas baixa tua bola, que não é bem assim Já tô em outro, já é você quem mais chorar por mim Que má é essa? Vai se largar do meu pé Que má é essa? Não sou mais tua mulher Que má é essa? Quem manda em mim sou eu Que má é essa? Você dançou, me perdeu Depois de tudo que você me fez Agora é tarde, sou outra pessoa Depois de tudo que você me fez Você me esquece que eu tô numa porra Que má é essa? Vai se largar do meu pé Que má é essa? Não sou mais tua mulher Que má é essa? Quem manda em mim sou eu Que má é essa? Você dançou, me perdeu Chegou de marra, você liga e diz que quer me ver E não gostou quando me viu com o outro Eu sinto muito, mas não tenho nada pra lhe dizer Se quer saber, isso pra mim foi pouco Você saiu com outra e não quis nem saber Agora é que foi dispensado, você quer me ver Mas baixa a tua bola, que não é bem assim Já tô em outra, já é você que vai chorar por mim Que má é essa? Vai se largar do meu pé Que má é essa? Não sou mais tua mulher Que má é essa? Quem manda em mim sou eu Que má é essa? Você dançou, me perdeu Depois de tudo que você me fez Agora é tarde, sou outra pessoa Depois de tudo que você me fez Pensei, me esquece que eu tô numa boa Que má é essa? Vai se largar do meu pé Que má é essa? Não sou mais tua mulher Que má é essa? Quem manda em mim sou eu Que má é essa? Você dançou, me perdeu Que má é essa? Vai se largar do meu pé Que má é essa? Não sou mais tua mulher Que má é essa? Quem manda em mim sou eu Que má é essa? Você dançou, me perdeu Que mais é essa, você dançou e perdeu Deixa-se doido em te namorar, deixa-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando, pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixe-se doido em te namorar, deixa-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando, pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixa-se doido em te namorar, deixa-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando, pra não ficar chorando quando o povo comentar Quando o namoro é antigo, desculpa meu amigo, é melhor não se meter Você parece gente boa, o problema é a pessoa que você foi escolher É que minha ex-namorada quando fica habilitada vem atrás de diversão Aí o circo pega fogo, a gente mata a saudade e você fica na mão E dentro de quatro paredes a gente mata a nossa sede E vem cantando esse refrão Deixa-se doido em te namorar Deixa-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixa-se doido em te namorar Deixa-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixe-se doido em te namorar Deixe-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixe-se doido em te namorar Deixe-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Quando o namoro é antigo Desculpa meu amigo, é melhor não se meter Você parece gente boa O problema é a pessoa que você foi escolher É que minha ex-namorada quando fica habilitada Vem atrás de diversão Aí o circo pega fogo A gente mata a saudade e você fica na mão E dentro de quatro paredes a gente mata a nossa sede E vem cantando esse refrão Deixe-se doido em te namorar Deixe-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixe-se doido em te namorar Deixe-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixe-se doido em te namorar Deixa-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixa-se doido em te namorar Deixa-se doido em te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Adoleta, lê puti-puti-pola Lê café com chocolate, adoleta, lê puti-puti-pola Esse garoto dá mole e passa o que que sou comigo Pra entrar na doce ele vai ter que rebolar no soco até caminho E eu quero um amor correspondido Se você quiser vai ter que me provar Tem que conquistar e ganhar meu coração Sem me santificar não dou mais mole é uma paixão Se entrar na dança chocotou é pra valer Não quero só beijinho que ela amou só com você Lê puti-puti-pola, lê puti-puti-pola Quero ver você dançando, quero ver você me amar Lê puti-puti-pola, lê puti-puti-pola Quero ver você dançando, quero ver você me amar Lê puti-puti-pola, lê puti-puti-pola Quero ver você dançando, quero ver você me amar Lê puti-pola, lê puti-puti-pola Quero ver você dançando, quero ver você me amar Esse garoto dá mole e passa o que que sou comigo Pra entrar na doce ele vai ter que rebolar no soco até caminho E eu quero um amor correspondido Se você quiser, vai ter que me provar Tem que conquistar e ganhar meu coração Sem essa de ficar não dou mais mole é uma paixão Se entrar na dança chocotou é pra valer Não quero só beijinho que ela amou só com você Lê puti-pola, lê puti-pola, lê puti-pola Quero ver você dançando, quero ver você me amar Lê puti-pola, lê puti-pola, lê puti-pola Quero ver você dançando, quero ver você me amar Lê puti-pola, lê puti-pola, lê puti-pola Quero ver você dançando, quero ver você me amar Lê puti-pola, lê puti-pola, lê puti-pola Quero ver você dançando, quero ver você me amar Lê puti-pola, lê puti-pola, lê puti-pola Quero ver você dançando, quero ver você me amar Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Você brincou, brincou, zoando meu amor E me negou o que eu pedi pra você Olha, eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Se você pudesse me dar-se de vez em quando Eu não vivia me torturando pra ter Olha, eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Eu faço tudo, tudo o que você quiser Você é a mulher que eu tenho que obedecer Olha, eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Eu sei o que foi que eu fiz e errado contigo E eu não consigo fazer você me entender Olha, eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto a cama abraço o beijo e tada Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto a cama abraço o beijo e tada Amor maluco, doido, ciúme do antigo Entenda que eu não tô com nada Nem pegando mulherio Quando você me veja o teu ciúme da porrada Pode, pode me bater, se doer não digo nada Se você me bater, também dou uma judiada Pode, pode me bater, se doer não digo nada O amor da gente sempre depende De cama abraço o beijo e tada Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Pode, pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto a cama abraço o beijo e tada Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto a cama abraço o beijo e tada Amor maluco, doido, ciúme do antigo Entenda que eu não tô com nada Nem pegando mulherio Quando você me veja o teu ciúme da porrada Pode, pode me bater, se doer não digo nada Se você me bater, também dou uma judiada Pode, pode me bater, se doer não digo nada O amor da gente sempre depende De cama abraço o beijo e tada Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto a cama abraço o beijo e tada Estou louca de amor Estou louca pra te amar Eu sou louca por você Eu sou louca por você Somos loucos, não dá pra negar Estou louca de amor Estou louco pra te amar Eu sou louca por você Somos loucos, não dá pra negar Eu sei que é proibido Nosso amor escondido Estamos correndo risco Porque seu namorado pode notar Cuidado porque ele pode notar Eu sei que é perigoso Mas todo tempo é pouco Só você faz gostoso Sabe pagar meu ponto Sabe me amar Sabe meu ponto pra que sabe me amar Estou louca por você Estou louca de amor Estou louca de amor Estou louca pra te amar Eu sou louca por você Eu sou louca por você Eu sou louca por você Estou 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 louca por você Tá sofrendo, tá chorando, que pena Foi você que procurou, tá sozinha, tá carente, entenda E hoje eu tenho um novo amor, tá sofrendo, tá chorando, que pena Foi você que procurou, tá sozinha, tá carente, entenda E hoje eu tenho um novo amor Tô numa bomba, tô feliz da vida, pra que voltar atrás Você me deixou num beco sem saída, eu não te quero mais Bem feita, agora você vai ter que pagar O mal que você me fez, bem feita, hoje sou eu que não te quero mais E agora é pra valer Não de novo não, agora não tem jeito Se ele não te quer mais, bem feito Não de novo não, agora não tem jeito Quebrou a cara então, bem feito Não de novo não, agora não tem jeito Se ele não te quer mais, bem feito Não de novo não, agora não tem jeito Quebrou a cara então, bem feito Tô numa bomba, tô feliz da vida, pra que voltar atrás Você me deixou num tempo sem saída, eu não te quero mais Bem feito, agora você vai ter que pagar o mal que você me fez Bem feito, hoje sou eu que não te quero mais E agora é pra valer Não de novo não, agora não tem jeito, se ele não te quer mais, bem feito Não de novo não, agora não tem jeito, quebrou a carendão, bem feito Não de novo não, agora não tem jeito, se ele não te quer mais, bem feito Não de novo não, agora não tem jeito, quebrou a carendão, bem feito Não, de novo não, agora não tem jeito Se ele não te quer mais, bem feito Não, de novo não, agora não tem jeito Quebrou a cara, então bem feito Telefona pra mim São duas da manhã, estou morrendo de saudade Só liguei pra dizer Te amo ou não se liga quando ouvir essa mensagem Sabor e a volume 6 Preciso saber se você ainda pensa em mim Preciso saber se entre nós ainda existe uma chance Faz tempo que você não liga pro meu coração Será que existe outro alguém ou não foi o bastante? Estou tão sozinho O meu coração pergunta todo instante por você Estou te esperando E você não dá notícias de o que foi que aconteceu Telefona pra mim São duas da manhã, estou morrendo de saudade Só liguei pra dizer Te amo ou não se liga quando ouvir essa mensagem Telefona pra mim São duas da manhã, estou morrendo de saudade Só liguei pra dizer Te amo ou não se liga quando ouvir essa mensagem Preciso saber se você ainda pensa em mim Preciso saber se entre nós ainda existe uma chance Faz tempo que você ainda existe uma chance Faz tempo que você não liga pro meu coração Será que existe outro alguém que não foi o bastante? Estou tão sozinho E o meu coração pergunta todo instante por você Estou tão sozinho E você não dá notícias de o que foi que aconteceu Telefona pra mim São duas da manhã, estou morrendo de saudade Só liguei pra dizer Te amo ou não se liga quando ouvir essa mensagem Telefona pra mim De saudade Eu só liguei Telefona pra mim Com quantas já vivi Amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor Ao te deixar Com quantas já vivi Amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor Ao te deixar Sabore a Volume 6 Não posso encontrar em um coração outro amor tão grande Eu sou incapaz de te arrancar do meu pensamento Tentei ter de buscar em um outro alguém foi só ilusão Mesmo em outros braços continuava Toda solidão É só em teus braços Com quantas já vivi Com quantas já vivi Com quantas já vivi Amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor Ao te deixar Ao te deixar Sabore a Volume 6 Não posso encontrar em um coração outro amor tão grande Eu sou incapaz de te arrancar do meu pensamento Tentei ter de buscar em um outro alguém foi só ilusão Mesmo em um outro alguém foi só ilusão Mesmo em outros braços continuava na solidão É só em teus braços que sei amar Com quantas já vivi Amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor Ao te deixar Com quantas já vivi Amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor Ao te deixar Com quantas já vivi Amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor Ao te deixar Com quantas já vivi Amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor Ao te deixar Quando me procura não vai me achar Sai ver que a culpa é sua Foi você que pediu Não toque em mim, pode sair Não quero mais te ver A porta já está aberta esperando você Se quer viver de aventuras procure na rua E me deixe sozinha Eu sou capaz de ir em frente já sem me cuidar Eu aprendi a gostar de mim, não tem por que chorar Perdi meu tempo acreditando que eu era sua Então me deixe da minha E saque a ser sofrer só sem me segurar De tudo vou fazer pra não te procurar Foi você que errou Foi você Por algum tempo eu vou brigar com o coração Mas só me dominar e saber dizer não Dizer não pro seu amor Quando me procura não vai me achar Saiba que a culpa é sua Foi você que pediu Eu vou fechar a porta e vou deixar você ficar na rua Foi você que mentiu Foi você que mentiu Quando me procura não vai me achar Saiba que a culpa é sua Foi você que pediu Eu vou fechar a porta e vou deixar você ficar na rua Foi você que mentiu E se a casa sofrer só sem me segurar De tudo vou fazer pra não te procurar Foi você que mentiu Foi você que mentiu Foi você que mentiu Quando me procura não vai me achar Saiba que a culpa é sua Foi você que pediu Eu vou fechar a porta e vou deixar você ficar na rua Foi você que mentiu Não toque em mim, pode sair Não quero mais te ver Mais uma vez Eu acordei Pensando em nós dois Na nossa canção Mas a razão Quer que eu te esqueça E a minha solidão Diz pro meu coração Que nunca vou te esquecer Enquanto o pé no sol O novo amanhecer Guardar as lembranças do passado Mas não deixar morrer Essa paixão Essa paixão Por você E me enganar Que ainda sou Seu bem querer Então pra que Me esconder Se você é meu destino Em preto e branco Ficou a minha vida sem você Traz de volta Um arco-íris Para o meu viver Não aguento mais Preciso admitir Só seu amor me faz De novo ver a vida acontecer Sabore a volume 6 A minha solidão Diz pro meu coração Diz pro meu coração Que nunca vou te esquecer Enquanto o pé no sol O novo amanhecer Guardar as lembranças do passado Pra não deixar morrer Essa paixão Então por você E me enganar Que ainda sou Seu bem querer Então pra que Me esconder Se você é meu destino Em preto e branco Ficou a minha vida sem você Traz de volta Traz de volta Um arco-íris Para o meu viver Não aguento mais Preciso admitir Só seu amor me faz De novo ver a vida acontecer Em preto e branco Ficou a minha vida sem você Traz de volta Um arco-íris Para o meu viver Não aguento mais Preciso admitir Só seu amor me faz De novo ver a vida acontecer De novo ver a vida acontecer Vai, vai, já não dá mais Sinto muito em dizer que estou caindo fora Não posso mais ficar Já vou embora Pois já tenho novo amor Desculpa, mas não posso mais Se enganar Já tenho outro em seu lugar Arranjei outra paixão Vai se arrepender Vai se arrepender Quando quiser voltar Não vai mais me encontrar E vai sofrer Porque ninguém vai te amar Como eu te amo Vai, 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 já não dá mais Tudo acabou Não tem mais jeito Então vai E não volte atrás E se quiser voltar Eu não te aceito Vai, vai Já não dá mais Tudo acabou Não tem mais jeito Então vai E não volte atrás E se quiser voltar Eu não te aceito Sinto muito em dizer que estou caindo fora Não posso mais ficar Já vou embora Pois já tenho novo amor Desculpa, mas não posso mais te enganar Já tenho outro em seu lugar Arranjei outra paixão Vai se arrepender Quando quiser voltar Não vai mais me encontrar E vai sofrer Porque ninguém vai te amar Como eu te amo Vai, vai, já não dá mais Tudo acabou Não tem mais jeito Então vai E não volte atrás E se quiser voltar Eu não te aceito Vai, vai Já não dá mais Tudo acabou Não tem mais jeito Não tem mais jeito Então vai E não volte atrás Já não dá mais Já não dá mais Tudo acabou Não tem mais jeito Sabor e a volume 6 Sabor e a volume 6 O que você está fazendo O que você está fazendo Eu não tem mais Eu não tenho mais Você me deixou, morrendo de amor Nessa solidão que não quer mais parar Isso não é vida, eu quero a saída Volte pra mim que quero te amar Você me deixou, morrendo de amor Nessa solidão que não quer mais parar Isso não é vida, eu quero a saída Volte pra mim que quero te amar Eu jurei meu amor e você esqueceu Isso é o bastante, o culpado fui eu Tudo bem se você não me quer Mas por que? Só me diz isso agora E o que é que eu vou fazer se eu te perder E a nossa história de amor acaba De amor posso morrer, mas não vou te esquecer Nem tirar da memória Você me deixou, morrendo de amor Nessa solidão que não quer mais parar Isso não é vida, eu quero a saída Volte pra mim que quero te amar Você me deixou, morrendo de amor Nessa solidão que não quer mais parar Isso não é vida, eu quero a saída Volte pra mim que quero te amar Você me deixou, morrendo de amor Nessa solidão que não quer mais parar Isso não é vida, eu quero a saída Volte pra mim que quero te amar Você me deixou, morrendo de amor Nessa solidão que não quer mais parar Isso não é vida, eu quero a saída Volte pra mim que quero te amar Te amar Eu quero um amor pra valer O que está pensando de mim? Não pense que eu sou uma qualquer Você me deixou, morrendo de amor Nessa solidão que não quer mais parar Você me deixou, morrendo de amor Eu quero um amor pra valer Eu quero um amor pra valer O que está pensando de mim? Não pense que eu sou uma qualquer Eu quero um amor pra valer Não venha com esse papo Eu quero um amor pra valer 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 Sabore a volume 6 Oh 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 Eu quero saber o que é que você faz pra me deixar assim Tão louca, possuída, esquecendo de mim Perdendo a vergonha e também minha razão Chego a jurar, falo pra todo mundo que não quero mais Mas é só você me olhar que eu volto atrás E por mais que eu tente eu não consigo te dizer não Você é o tipo de homem que não sabe o que quer Mas sabe muito bem como me fazer mulher Sabe o meu ponto fraco, sabe como me tocar Seu brigo te manda ir embora que não voltes mais Mas ninguém sabe fazer como você me faz Eu amo o seu jeito, amor, de me amar Cachorro bandido, infiel, descarado Sem vergonha, galinha, você é safado Com você perco a cabeça e a razão Tu não presta e eu sei que tu não vale nada Mentiroso me engana, me deixa grilada Mas você é meu gostoso, minha paixão Sabe o meu ponto fraco, sabe o meu ponto fraco, sabe como me quer Me tocar Seu brigo te manda ir embora que não voltes mais Mas ninguém sabe fazer como você me faz Eu amo o seu jeito, amor, de me amar Cachorro bandido, infiel, descarado Sem vergonha, galinha, você é safado Com você perco a cabeça e a razão Tu não presta e eu sei que tu não vale nada Tu não presta e eu sei que tu não vale nada Tudo, minha paixão Música 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 Tanto que eu te amei Mas você partiu nem disse adeus e me deixou Assim é vida Música 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 Bem que podia ser amor Eu não merecia tanta dor Mas essa chama aqui no meu peito não vai se apagar Nunca vai se apagar Tanto amor desperdiçado Tantas noites fingindo ao meu lado E eu pensei que era verdade Condenado a solidão Você me deixou sem dizer nada Nessa fria madrugada Tanto que eu te amei Mas você partiu, nem disse adeus E me deixou Assim é a vida Chorando estou por si Diz aonde foi que eu errei Diz aonde foi que eu falhei Tanto amor desperdiçado Tantas dores fingindo ao meu lado E eu pensei que era verdade Condenava a solidão Você me deixou sem dizer nada Nessa fria madrugada Sei que podia ser amor Eu não merecia tanta dor Mas essa chama aqui no meu peito Não vai se apagar, nunca vai se apagar Tanto amor desperdiçado Tantas dores fingindo ao meu lado E eu pensei que era verdade Condenava a solidão Você me deixou sem dizer nada Nessa fria madrugada Tanto amor desperdiçado Tantas dores fingindo ao meu lado E eu pensei que era verdade Condenava a solidão Você me deixou sem dizer nada Nessa fria madrugada Tanto que eu te amei Sabore a volume 6 Dizem que estou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo Os amigos Dizem que estou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos Hoje eu não me importo Com tudo o que fazes Não acredito Te perdovo Sempre volto E que não mereço Essas horas quer me roubar Por isso dizem que estou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E eu te sigo meu amigo da inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada Deixando a ti Eu sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque eu sou dos teus caprichos Porque a história de nós Deus Deus O subsiste para o meu delito Eu prefiro que me chamem louca E me consiga minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que estou louca Que o amor é cego Que estou perdida Que esse é um mistério Dizem que estou louca Que eu sou dos teus caprichos Por isso dizem que estou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque estou sempre nos meus sonhos E eu te sigo meu amigo da inteira Por isso dizem que sou louca Porque total é minha morada E ajuda a ti, me sinto outra Por isso dizem que sou louca Eu tento ser das teus próprios shows Porque a história de nós dois Eu sou um recidivar o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que você ganha loucura Para sempre estar contigo E que é melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Do que me levar a lua Por isso que me chamam louca Louca, 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 louca Por isso que me chamam louca E que você ganha loucura Para sempre estar contigo Para sempre estar contigo Vacilou, vacilou A vila andou, bobeou, 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 dançou Mas vacilou, vacilou A vila andou, bobeou, 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 dançou Vacilou, vacilou, bobeou, 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 dançou Mas vacilou, vacilou A vila andou, bobeou, 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 dançou Tem gente que não se toca Vai fora que tudo acabou Tá na fila, meu amor Vacilou, vacilou, vacilou A vila andou, bobeou, 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 dançou Mas vacilou, vacilou A vila andou, bobeou, 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 dançou Mas vacilou, vacilou A vila andou, bobeou, 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 dançou Vacilou, vacilou A vila andou, bobeou, 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 dançou Tem gente que não se toca, não tá nem aí Não liga, não se decide, nunca tá aqui Depois fica te ligando, querendo voltar Não dá pra chegar e nem vai acreditar Quem não dá assistência perde a preferência Deixa a porta aberta para a concorrência Você teve a chance, mas despreziçou Não vou ficar correndo atrás do seu amor Não vou, não vou Cai fora que tudo acabou Não vou, não vou, não vou Porque você não deu valor Não vou, não vou Cai fora que tudo acabou Não vou, não vou Entra na fila meu amor Mas vacilou, vacilou A fila andou Bofiou, 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 dançou Mas vacilou, vacilou A fila andou Bofiou, 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 dançou Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré A festa tá bombando, tá no clima, tá legal Tem loira, tem morena e eu já tô passando mal Aqui tem safadinha, tem santinha pra escolher Mulher de todo jeito, tem pra mim, tem pra você Whisky Red, você veja, todo mundo bebo As mina estão chapada e eu já tô falando grego E nessa brincadeira, volta homem pra tanta mulher Eu vou passar o rodo, hoje ninguém me segura Já tá combinado, no apelo vai ser loucura Eu vou botar meu carro na goteira e encher de mulher Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré A peça tá bombando, tá no clima, tá legal Tem loira, tem morena e eu já tô passando mal Aqui tem safadinha, tem santinha pra escolher Mulher de todo jeito, tem pra mim, tem pra você O uísque, redbull, cerveja, todo mundo bebe As minas tão chapadas e eu já tô falando grego E nessa brincadeira falta homem pra tanta mulher Eu vou passar o rodo hoje, ninguém me segura Já tá combinado, no AP vai ser loucura Eu vou botar meu carro na cordeira e encher de mulher Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Obrigado.